É um poder devido que nos une assim A estrada é longa e muitos erram o caminho Se afastando de Deus, acabam tristes sozinhos A alegria é esta em nós servir ao divino Foi o mestre quem trouxe este eixo do fim A alegria é esta em nós servir ao divino Foi o mestre quem trouxe este eixo do fim O nosso mestre ajuda cada um de seu povo E ensina a todos como se nasce de novo O nosso mestre ajuda cada um de seu povo E ensina a todos como se nasce de novo Foi Jesus esta vida, o homem mais humilhado Passou por tanta angústia pra nos livrar do pecado Foi Jesus esta vida, o homem mais humilhado Passou por tanta angústia pra nos livrar do pecado A nossa mãe soberana tem por nós o carinho Quem buscar com certeza não vai errar o caminho A nossa mãe soberana tem por nós o carinho Quem buscar com certeza não vai errar o caminho A nossa mãe soberana tem por mim Amém.